Fala aí pessoal, mais um vídeo aqui do canal Esse aqui é o meu irmão, tá curtindo, vocês gostam de funk ó Esse cara aqui é doido pro funk Esse aqui é doido da rede social aí gente, é uma viana né E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E vou comer meu delicioso bolo com minha esposa. Ela tá ali, já tá quase devorando ele só com os olhos. Pra quem não me conhece ainda, tem um vídeo meu aí de apresentação do canal. E assistam eles aí, tem outro vídeo também que eu lancei, que foi um dos trabalhos mais duros que eu já fiz aqui pra ela. Vai tá aqui nos cards, né? E também, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar, comentem aí embaixo o que vocês acharam. Se acharam ruim, se acharam bom, se acharam bom, eu vou tá lendo. E se você tiver também sugestão de vídeo, eu vou tá lendo pra poder implementar aqui no meu canal. Pra ficar mais top, mais legal, mais dinâmico. E me sigam nas redes sociais também, vai tá aparecendo aí também. Bom, esse foi mais um vídeo do meu dia a dia. Obrigado por assistir até aqui. Me despeço de vocês. Até a próxima. E um beijo pra todos vocês que me assistiram. Eu agradeço muito. Falou.